Coisa boa ver toda essa energia de novo pulsando aí na praia de Copacabana. Que imagem linda essa da praia de Copacabana lotada. A expectativa dos organizadores é de 2 milhões de pessoas na praia de Copacabana para receber 2023, uma festa completa que volta ao seu formato original depois de dois anos de pandemia. Esse ano tem show, esse ano tem fogos e esse ano tem público. A gente volta pra lá agora com a Larissa Schmidt. É, Mônica, os preparativos aqui no palco agora, a contagem regressiva. O Milton Cunha, que a gente conhece de outros carnavais, estava preparando a galera pra esse momento que é realmente o ápice dessa noite por todo o Brasil. E aqui em Copacabana a gente está no réveillon mais tradicional do país. Tem um show de fogos de 12 minutos preparados. São 12 balsas posicionadas aqui no mar. É uma tecnologia com mais cor, também tem mais imagens e também um barulho menor. A gente está aqui acompanhando, olha só, o público não dá pra ver. Não tem espaço na areia pra mais ninguém. Nem na pista, nem na areia. Expectativa de público, 2 milhões de pessoas, talvez até mais. E Mônica, está chegando 2023. Que venha com tudo, Mônica. Está chegando, Larissa. Está chegando a hora. São os últimos instantes de 2022. Vamos dar tchau. Vamos nos despedir de 2022, porque 2023, já estou vendo ele aí. Está apontando aí. Vamos receber, então, juntos, esse ano, que já vai começar? Vamos lá. Um feliz ano novo a todos. Saúde, amor, paz. Um Brasil mais justo, com menos desigualdade, mais respeito, mais tolerância e muita esperança. Que esses fogos, que iluminam agora o céu de Copacabana, iluminem também esse ano, que começa agora. É a queima de fogos na praia, em uma das praias mais famosas do Brasil, um dos maiores réveillons do mundo. Vão ser 12 minutos de shows pirotécnicos. Fogos de última geração e que produzem efeitos espetaculares no céu. O fôlego foi, Calil, Calil. Vocês estão vendo aí de casa a festa de camarote. Estão vendo aí de vários ângulos diferentes essa câmera aí é do Hotel Hilton, Copacabana. A emoção das pessoas de ver de volta essa festa, a praia de Copacabana. De ver todo mundo junto, unido, para receber um ano que começa, um novo ciclo que se inicia nesse momento. Lindas imagens da praia de Copacabana. Muitas cores, muitos abraços, muitas fotos, emoção, a expectativa das pessoas. Um show de luzes no céu de Copacabana. O show de fogos vai durar 12 minutos. São fogos de última geração. A promessa é que esse ano eles produzam menos barulho, menos ruído. São 10 balsas que estão estacionadas aí na orla de Copacabana. E de onde estão sendo lançados esses fogos que agora, nesse momento, iluminam o céu de Copacabana. E você vê aí de casa, de vários ângulos diferentes, esse grande espetáculo. A gente está vendo nesse momento agora a festa do Recife. Agora pra vocês, o Réveillon de São Paulo. Essas aí são imagens de Fortaleza. E de volta à Copacabana, princesinha do mar, no Rio de Janeiro. Quem está na praia de Copacabana está ouvindo uma trilha sonora composta especialmente para esse momento. Uma trilha em homenagem a artistas que nos deixaram em 2022, como Elza Soares, Gal Costa, Erasmo Carlos. É um momento de emoção, um momento também de introspecção, né? Pra gente refletir sobre o ano que termina e mentalizar tudo de bom pra 2023. Imagens aéreas aí de Copacabana. Copacabana, agora por um outro ângulo pra você. É um espetáculo lindo, emocionante. Você aí de casa vê tudo em detalhes aqui na Tela da Boa. Um show de luzes, um show de cores, iluminando o céu de Copacabana. Formando desenhos no céu, formas diferentes, cores diferentes. Efeitos incríveis. E você acompanhando tudo aí de casa. A festa da virada. A festa que tem um simbolismo muito grande, porque é a volta de uma festa completa, das pessoas nas ruas, depois de dois anos de pandemia. Esse ano a festa tem, além do show pirotécnico, nenhuma limitação de público, pelo contrário, né? Quanto mais gente, melhor. E também shows, dois palcos foram montados aí na praia de Copacabana, pra essa festa da virada, pra receber o ano de 2023. Efeitos espetaculares. Difícil não se emocionar. Olhando essas imagens e vendo tudo que a gente deixou pra trás, nesses dois anos difíceis de pandemia. Olhando agora pra frente e pensando em tudo o que foi preciso superar pra gente estar aqui, de volta. Celebrando um ano novo, com tudo a que a gente tem direito. Com muito abraço, com muito calor humano. Todo mundo junto. Desejando um ano ainda melhor. Aí você vê as imagens aéreas de Copacabana, toda iluminada. Muitos efeitos especiais no céu. E um público estimado aí, olha todo mundo, olha a alegria das pessoas. A estimativa é de dois milhões de pessoas lotando as areias de Copacabana. Esse era o público esperado. A praia tá lotada. Lotada como a gente não via há dois anos, né? Que alegria, que alegria saber que tem tanta gente aí reunida pra esperar 2023. É a sensação de que superamos. Superamos as dificuldades, os desafios da pandemia. Depois das medidas de distanciamento, os abraços, os beijos, o calor humano estão permitidos novamente. Então vamos nos abraçar pra receber 2023. São 12 minutos de queima de fogos em Copacabana. Um show pirotécnico de arrepiar, né? É lindo demais. Vê a praia de Copacabana iluminada. Recebendo 2023 com muita esperança no coração. Um desejo de que seja um ano muito melhor. Com saúde, com amor, com muita paz. Aí as pessoas, juntas, felizes na areia, recebendo 2023. 2023. O calor humano tá permitido, o abraço tá permitido. Depois de tantas restrições, por causa da pandemia, todo mundo junto de novo. Então vamos nos abraçar. Vamos dar as mãos. Vamos receber juntos. 2023, que já chegou. Que já chegou. Trazendo sorriso, trazendo alegria. Olha só, pessoal aí. Todo mundo junto, todo mundo. De olho no céu, cantando. Alegre, feliz, com esperança. É lindo demais. É emocionante. É um novo ciclo que começa agora. Seja muito bem-vindo em 2023. Havia ali uma expectativa de talvez chovesse, uma chuva fraca, na virada do ano, em Copacabana. Mas não. Não teve chuva, nada que atrapalhasse essa festa linda. Nada que tirasse o brilho dos olhos, a alegria das pessoas. Olha só a festa. Doze minutos de queima de fogos em Copacabana. Um espetáculo lindo. Emocionante. As pessoas felizes ali. Já estamos em 2023. É isso aí. Vamos brindar. Muita saúde. Muita paz. Amor. Tolerância. Honestidade. Respeito. Um país melhor para todos nós. Você fica agora com a segunda parte do show da virada em Copacabana. Quem sobe ao palco é Zeca Pagodinho. Feliz ano novo para vocês. Tchau, tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti